Olá, tudo bem? Sejam todas bem-vindas ao canal da Sueli. No vídeo de hoje, gente, eu venho mostrar para você um vídeo diferente, preparando a minha unha, que na verdade eu estou fazendo nela uma esmaltação em gel, e vim mostrar para vocês como é que eu faço a esmaltação em gel nas minhas unhas. Então, você pode estar salvando ela de estar trincando aqui com a esmaltação em gel, porque muitas vezes ela acaba batendo por estar comprida, batendo nas coisas, e você acaba acontecendo o que aconteceu com a minha unha, que ela lascou bem aqui, bem aqui nesse cantinho, e essa mão aqui, ó, essa mão aqui já está, tá? Minha unha natural, gente. Eu faço uma esmaltação em gel nas unhas. Essa unha está natural, mas está em gel, já está com gel. Já essa aqui está sem, vocês vão ver que estão opadas, não está, só está lixada por cima, a gente passa uma lixa, uma lixa mais ou menos assim, áspera, para poder fazer todo esse procedimento com esse material aqui, tá? Esse material que eu vou estar utilizando é o gel na cor nude, tá? Só faço uma camada muito fina dela para ficar protegendo a unha, mas antes eu passo o primer, tá? Dessa marca aqui, que eu não vou saber falar o nome para vocês, fez uma coisa assim, tá? Então, depois no final de passar o X e D, que é o Ultra Gel, eu vou aplicar para vocês o Top Coat. Vou colocar na cabine aqui, nessa cabinezinha aqui, Ultra Violeta, para vocês estarem vendo essa cabinezinha aqui, o procedimento que é feito. Eu vou fazer assim, eu fiz já nessa mão para adiantar, já adiantei essas unhas aqui, estão prontas, tá? Elas ficaram assim. Essa aqui ainda está opaca, não foi feita nela ainda, tá? Ela está com uma rachadurinha aqui, ó, vocês conseguem ver? Agora acho que vocês conseguem ver melhor, tá vendo? Está com uma rachadurinha aqui. As minhas unhas, elas são unhas naturais, porém, eu gosto de estar revestindo, porque acontece isso de, às vezes, trincar em lugares muito altos, perto da carne, onde não dá para cortar, nem é na ponta, porque a ponta bate alguma coisa e acaba trincando aqui a unha, às vezes. Então, para proteger você de acontecer isso, quem está deixando a unha crescer, eu faço esse procedimento, tá? Que eu aprendi a fazer, tá? Eu não sou nenhuma profissional, mas eu aprendi a fazer, estou passando para vocês aprenderem também, quando acontecer algo desse tipo, assim, que você não queira, não tem como cortar a unha, porque ela está trincada, às vezes, aqui no alto, sabe? Porque a minha unha, ela é um tipo de unha, que eu ia falar para vocês. Tem a fina, tem a flexível e tem a unha grossa. Então, a minha, ela é flexível, ela cresce, mas ela fica meio que flexível, ela trinca por facilidade, se bater em algum lugar e tal. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, nesse vídeo, deixei essa mão sem fazer ainda, tá? Que ela está opaca, vocês estão vendo. Aqui era o restinho que ficou, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, aqui está crescendo, aqui foi um banho de gel que eu fiz na profissional. Aqui foi um banho de gel que eu fiz na profissional e ela já cresceu, tá? Eu não sei o que está acontecendo com o meu celular, ele não está querendo focar hoje. E assim, é, então... Aqui, ó, vocês podem ver que está crescido aqui a unha, ó, está aqui bem na beiradinha já, ó, o gel dela. Então, eu tenho que tirar ela todinha, tá? Eu vou tirar ela com acetona, se remover com algodão e acetona e deixar de molho. E aí, ela saindo tudinho, eu faço novamente banho em gel nela, esmaltação em gel, para ficar igual essa. Eu já removi todas, ó, essa aqui eu removi todas. Deixa eu te falar, gente, a única aqui que não é minha unha, todas são minha unha, a única que não é minha unha é essa aqui. Até vocês não conseguem ver a diferença, né? Porque essa aqui foi feita em fibra de vidro, sim, porque a minha, ela tinha trincado justamente, eu procurei essa profissional, porque estavam trincando minhas unhas aqui, ó. Então, eu procurei essa profissional pelo seguinte, porque a minha unha, ela estava trincada aqui, então ficou muito curtinha e as outras compridas. E aí, ela fez para mim a primeira vez, a profissional, ela fez a minha unha a primeira vez, esse dedo aqui. Só esse em fibra de vidro, por isso ele está tão diferente das outras. Vocês podem ver que aqui vocês conseguem ver que elas são natural. E aí, eu vou fazer, para vocês estarem vendo, tá? Dessa mão aqui, eu vou tentar mostrar uma unha que está trincada, que vai ser essa aqui, tá? Eu vou adiantar todas as outras e mostrar para vocês essa que está trincada, para não ficar demorando o vídeo. Vocês viram que essa aqui está trincada, gente, aqui em cima, ó. É muito ruim quando acontece isso, ela está trincada aqui em cima. Então, eu vou mostrar para vocês, fazendo para poder disfarçar, o que eu faço para disfarçar, para elas durarem mais tempo compridas, tá bom? Então, fiquem acompanhando até o final, vou mostrar nesse vídeo. Vamos pegar o foco aqui, todas estão com brilho. Voltando aqui, todas estão com brilho, já foram feitas, tá? Só ficou essa que está com a trincada aqui, como vocês podem ver. Eu vou fazer essa para vocês estarem vendo. E o top coat é o último aplicado e ele só dá um leve brilhinho, tá bom? Mais nada, assim, mas ele é o principal. Eu chamo ele de pretinho do poder, tá? As manicures que fazem esse design de trabalho de unhas. Então, eu vou pegar uma lixa de polir bem simples aqui. Vou pegar uma lixa de polir para vocês estarem vendo. Vou dar um polimento apenas nessa unha que eu deixei para fazer com vocês que está trincada. Vou pegar essa parte e vou fazer assim, sabe? Dar uma leve esfregadinha. Foi assim que eu fiz em todas, tá? Para vocês estarem vendo. Fiz assim em todas as unhas. Tá, ó? Porque ela está trincada. Então, eu vou dar uma leve polida nela. Viu, ó? Como ficou. Pronto. Pronto somente isso. Vem aqui, tira o pozinho dela. E aí, eu vou aplicar. Vou mostrar para vocês o que eu vou aplicar nela. É esse gel. Primeiro eu vou aplicar o primer e logo depois o gel. Depois vem com a cabine. Tá? Então, eu vou aplicar o primer, que é esse aqui, da FEM. Eu não sei falar o nome, então eu vou falar da FEM, assim que vocês entenderem, tá? Vou aplicar o primer acidificante. Ou melhor, se puder também não passar o não acidificante. Mas é bom porque ele vai aderir melhor em volta, né? Quando você for aplicar o gel. Tá bom? Minhas unhas já estavam bem desidratadas. Por conta que eu já estava utilizando antes, né? O esmalte em gel que foi feito. Que é tipo uma... É como se fosse uma brindagem de diamante. E eu venho aqui, eu tiro um pouquinho só desse gel aqui, ó. Se tá secando naturalmente, tá? Com o primer, eu venho aqui e pego um pouquinho desse gel. Tá? Eu já coloquei um pouquinho na tampinha, pra ficar mais fácil pra vocês estarem vendo. Já coloquei um pouquinho aqui, ó. Pra vocês verem. Bem pouquinho. Vou pegar aqui. E venho, ó. Tira o excesso. E venho aplicando aqui, ó. Nessa unha. Deixa eu ver se vocês pegam um foco aqui. Tá sem foco. Gente, tá focando. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá um foco aqui. Aí, focou. Aí, eu venho aqui com o pincel, aplico. Tá? Vou botar aqui, dá um foco. Venho com o pincel e aplico. Bem levezinho nas unhas, como se fosse passando esmalte no pincel. Principalmente nesse cantinho, né? Que eu mostrei pra vocês que tá... Pronto. Tiro as beiradinhas. Tiro as sujeirinhas das beiradinhas que ficou. Já vou levar pra cabine, pra vocês estarem vendo. Já vou levar pra cabine, tá? Eu tiro assim. Eu vou com o palitinho, você tira as beiradinhas. Você não pode pegar na pele. E já venho pra cabine. Já ligo a cabine aqui. E fico aqui embaixo. Esperando o tempo. Vou cronometrar aqui pra vocês estarem vendo. Eu acho que é um minuto, mais ou menos. Levando em consideração os cinco segundos que eu coloquei antes, tá, gente? E aonde estiver faltando, eu venho e acrescento mais um pouquinho. Eu não dava pra mim fazer em todas as unhas, que vocês iam acabar não tendo tempo pra ver, né? Tá cronometrando aqui, tá? O tempo que tem que ficar aqui na cabine. De LED. Outra violeta. Aliás. Outra violeta. Ó, aqui deu cinquenta minutos. Parei o tempo, tá? Aí eu venho ver se ela tá seca, né? Ó, já praticamente... Opa! Ah, que focou. E aí ela já tá praticamente seca. E eu venho com álcool, tá? Um lencinho, ou porrifador, se tiver até melhor. Eu venho um pouquinho de álcool, ponho aqui nesse lencinho aqui, ó. Tá? E já coloco aqui na unha, pra limpar a unha, pra tirar qualquer resíduo. Tá? Viu, ó? Ficou. Como ficou? Aqui é o álcool que caiu. Vem aqui, tira o resíduo. Aí tá vendo? Secou. Secou. Mas aí eu tenho que ver direitinho. Você olha direitinho pra ver se pegou bem nos cantinhos. Onde tava precisando. Aí, logo em seguida, gente, você pode fazer... Se tiver muito alto, como eu fiz uma camada muito fininha, você vê que nem precisa de lixamento. Aí eu venho já com top coat, tá? Vou tirar esse material daqui. Pra vocês estarem vendo, o top coat é esse aqui. Eu venho agora e vou aplicar... Vou dar novamente, passar uma lixa do lado mais de polir, mais assim, só pra ter certeza que tá bem sequinho mesmo. Ó, como vocês podem ver. Vem aqui... Vem aqui... Ó, viu? Não saiu nada de gel, tá durinho. Você pode ver que secou mesmo a cabine e seca bem mesmo, tá? Vou aplicar o top coat com vocês aqui pra tá vendo. Ele é assim, ó, bem... É um gel bem fininho. Vou aplicar o que vocês estarem vendo na unha. E vou puxando. Não deixe cair em volta das unhas, tá? Na cutícula, não deixa cair. E leva pra cabine também. Se cair, você vem e tira. De boa, você vem e tira. Volta aqui pra cabine. Caiu o negócio aqui, peraí. A cabine, ela é ligada diretamente na tomada. Se tiver algum resíduozinho, assim, você vem e tira com um palitinho, tá? Estou mostrando pra vocês que tem que tirar com um palitinho. Deixa de novo mais um tempinho de um minuto. Um minuto na cabine. Porque essa cabinezinha, essa mini cabine, ela é muito boa. Ela desliga sozinha. Assim que o produto já curou, né? Que a gente fala a palavra curou, né? Pra secar. Então, ela leva mais ou menos um minuto mesmo na cabine, tá? Então, é o tempo dela terminar de curar o... Tá curando aqui a secando. A cura é a secagem do produto, tá? Top coat. Ela tem que ficar ligada diretamente no cabinho. Já tá secando. Pronto. E depois que tirou da cabine, gente, limpou novamente. Limpa com álcoolzinho, pra tirar toda a gominha que fica. Aí, ficou desse jeito a unha. E aí, eu finalizo com essa canetinha aqui, pra hidratar as cutículas. Que você aplica assim, em cada unha, em volta de cada coisa. Aplica só pra dar uma hidratação, assim. Tá? Finalizo assim. Mosquitinho. Vem, tá bom? Hidratando a cutícula. Todas em volta. Fica bem hidratado, assim. Com essa canetinha aqui, própria, pra hidratar, tá? O nome é OP. Tá? E aí, eu venho, hidrato aqui. Aplico. Passar uma massagenzinha aqui na cutícula, pra ela ficar hidratada. É tipo um olhinho. Mais ou menos. E ficou desse jeito. Esses materiais que eu utilizei, tá bom? A cabine. A mini cabine é muito boa. Ultravioleta, ela é boa, porque ela tem seca em questão de um minuto. O material que eu utilizei foi esse da Fence, que eu não sei falar ou pronunciar, mas é mais ou menos esse. É o primer, né? E a unha tem que tá bem, assim, lixada antes, né? Quando tiver natural, lixada, assim, pra poder tirar a porosidade antes de aplicar o primer. Aí, logo depois que eu apliquei o primer, eu venho com o pincel, que, né, eu apliquei aqui nesse dedo pra vocês estarem vendo. Nessa unha, fiz uma única pra vocês estarem vendo. Dessa marca XED, tá? É... A cor nude. Depois, põe na cabine, deixa um minuto. E aplica o top coat novamente. E põe na cabine novamente, que nem eu fiz, eu mostrei pra vocês as etapas. E aí, se a pessoa quiser decorar também depois, fazer uma decoração, já tá preparada as unhas pra poder decorar. Porque o esmalte que você for passar por cima dessa unha vai durar muito mais, porque tá em gel. Por tá em gel, qualquer esmalte que você for passar nessas unhas vai durar muito mais. Porque, como tá com a capa de gel, né, que seria uma capa de diamante, que a gente fala, né? Esmalte de diamante vai durar muito mais, qualquer esmalte que aplicar. Sendo em gel, sendo normal. E aí, tá? Quem quiser decorar a unha também pode estar decorando, passando uma base por cima. Gente, o vídeo hoje foi esse, eu vim mostrar pra vocês, tá? As novidades aí que eu estou usando agora nas unhas pra manter minhas unhas compridas. Evitar que aconteça o que aconteceu, né? A imperfeição que tava aqui, ó. Ficou bem disfarçada a imperfeição da rachadura. Viu? A imperfeição da rachadura ficou bem disfarçada agora. Ficou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, quem gosta de um vídeo, assim, diferente. Comente aí, se inscreva no canal, gente. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.